Boa tarde a toda a gente Amarelo no Minho que é o nome Por isso é que eu gosto E digo aqui uns amens A gente do Diário do Minho Boa tarde e parabéns Muito boa tarde Boa tarde Por causa da pandemia que mudou as nossas vidas Tivemos dois anos sem nos vermos Foi a 11 de Março de 2020 Que tivemos aqui no A Música em Conversa O maestro Filipe Cunha Com um quarteto de cordas Nesse mesmo dia Chegou a notícia do teletrabalho À redação do Diário do Minho E a redação ficou praticamente vazia Sem podermos receber Convidados e visitas Hoje dia 19 de Outubro de 2022 Estamos de regresso E não podíamos ter convidado mais ilustre Para este nosso regresso Augusto Canário Muito obrigado Obrigado eu Obrigado por estar aqui Nasceu em Vila Nova Danha No Conselho de Viana do Castelo E desde muito cedo Augusto envolveu-se em várias atividades De cariz social, cultural e desportivo Temos hoje connosco Augusto de Oliveira Gonçalves Conhecido por todos Por Augusto Canário Boa tarde Augusto Canário é apelido de pai É apelido oficial Portanto eu não sou canário de nome Mas sou canário de cartão de cidadão O meu pai chamava-se Já não vive Joaquim Gonçalves Canário E porquê que não fica nua? É uma história muito engraçada Considero engraçada Portanto o meu pai estava em França Antes de eu nascer Uns meses antes Ele foi para França Trabalhar A minha mãe ficou Em Portugal Para Enfim Para Tocar a vida de lá de cá Estava grávida E entretanto eu nasci E o meu pai ia e vinha Sempre especialmente no Natal E a minha mãe não achou Muita graça ao nome Porque mesmo antes de eu nascer Ela ia ao banco Receber Há queixa Há queixa Receber o dinheirinho Que o meu pai mandava Religiosamente todos os meses E perguntava Então o canário Canta ou não canta? A minha carta vinha Me dizia Que não sabes canário Canta ou não canta? E ela achou Que não tinha grande graça E quer a mim Quer aos meus irmãos Que vieram a seguir Registou-nos como Oliveira Do nome da minha mãe E Gonçalves Do nome do meu pai Portanto Irdei o nome Dessa forma Portanto Apelido De alcunha Digamos assim Mas o meu pai Chamava-se canário Não lhe irdei A genética Que o meu pai Era portador E o senhor De uma grande voz Eu tenho esta voz Que é muito característica Toda a gente que me ouve Sabe que sou eu É uma coisa boa Não é? Identifica-nos Mas não tenho o alcance Nem a projeção Da voz Que tinha o meu pai Consigo Digamos Projetar o nome dele Que era o nome dele E da família Portanto Da minha família Paterna Mas gosto Tenho muito gosto Muito mesmo Muito gosto Em que me chamem O canário Uma família Minhota Alco-minhota Alco-minhota De origens humildes? Muito humildes Meu pai era um homem Muito humilde Tenho um episódio Da vida dele Que lhe deu Digamos Uma certa fama Como homem sério Que era Que eu era Na verdade Ele era um rapaz Muito pobre E a minha avó Tinha muito pouco Que lhe dar Era uma jornaleira E o meu pai Um dia encontrou Arranjou um trabalho Na direcção de estradas Em Viana do Castelo E um dia encontrou Uma carteira Estamos a falar De 56, 55 Uma carteira Com muito dinheiro 300 escudos Naquele tempo Era muito dinheiro Uma fortuna E o meu pai Levou a carteira E entregou-a Ao diretor dele Portanto O amigo Que lhe arranjou o trabalho Na direcção de estradas Em Viana do Castelo Na Rua da Bandeira E o homem Ficou espantado O rapaz Tu Um rapaz Tão pobre E Tu não sabes O que isso tem Depois foram descobrir Obviamente Quem era o dono da carteira Era um Um senhor Das Forças Armadas Um grande graduado Deu-lhe uma gratificação Que lhe permitiu Comprar uma bicicleta Com o dinheiro Com que o gratificaram Depois 300 escudos Naquele tempo Dava logo mais Para comprar uma casa É verdade E portanto A partir daí Ficou muito conceituado Era um homem muito sério Muito humilde Dos meus lados Maternos também O meu avô E a minha avó Era um O meu pedreiro Canteiro Um excelente canteiro E a minha avó Trabalhava às terras Portanto Geria a economia familiar Também Mas foram sempre Muito Para além de humildes Muito educados Gente honesta Gente nobre Como eu digo Com todo gosto E pronto E eu sou dessas origens Quantos irmãos É que o Augusto tem? Eu tenho mais 10 irmãos Portanto Eu sou de abril De 60 O meu irmão Do meio Manuel Joaquim É de agosto Fim de agosto De 61 E o mais novo O José Carlos Fez anos recentemente Chegou agora Aos 60 É de 62 Portanto O meu pai Cada vez que vinha De França cá Deixava o serviço Bem feito Augusto de Canário E todos Com vocação para a música? Nem tanto Portanto Todos gostam De dançar O meu irmão Mais novo Toca um bocadinho De concertina Mas nenhum Nem tinha muitos antecedentes Nem tenho agora Muitos descendentes Digamos assim Portanto Que sigam Esta carreira Que é o artista Ou cantador Ou artesão De cantigas Tradicional Mas não temos Os meus irmãos Tocam Um deles toca Concertina Aprende-o comigo E faz umas brincadeiras Mas não faz disto de vida Portanto Não tenho Digamos Seguidores O seu pai Pelo que eu Consegui perceber Era um amante Do folclore E do fado Do fado É essa paixão Por a música Que o contagia A si também? Marcadamente Portanto Nós Obviamente Que sendo de origens humildes E meu pai Estando em França Tudo o que ele não teve Procurou Depois dar-nos Para além dos brinquedos E dos chocolates Que nos trazia Dos rodoçados Que vinham da França Por menos uma vez por ano Era um tempo De muita fartura Nunca nos faltando Com nada Em termos de alimentação E de educação Era muito briosa Era e é Infelizmente Estava muito cansada Mas está viva ainda Aquele miminho Que o meu pai Parece que estou a ver O cheiro A sentir o cheiro Daquelas Como é que se chamam Aquelas Válvulas Os giradiscos E os rádios Não ouvíamos rádio Tivemos muito cedo Uma televisão A preto e branco E quando foi possível Alguma coisa Mas os giradiscos Mais antigos Pequeninhos Parecia de cartão Nós ouvíamos discos De Amália E de Folklore O meu pai gostava muito E desse ouvir Dessa música Ficou-lhe na memória Qual seria Ou qual seria A música preferida Do seu pai Eu podia Folklore basicamente Eu posso lhe pedir Uma música Que na altura O seu pai gostava E mesmo Sou capaz de trautear Uma cantiga Que era do rancho De Sampaio Arcos de Valdevez Havia aqueles pequenos singles E era o que ele gostava Basicamente Ele era um homem Também que cantava muito bem Cantava na igreja Cantava na igreja Toda a gente sabia O meu pai estava de férias Quando estava na igreja Ele escandia aquela voz E realmente realçava-se Distinguia-se De toda a gente Tinha o vuseirão Mas lembro-me De cantigas do folclore Quando ele conseguia cantar Uma brincadeira que se fizesse Notava-se bem Era um E em criança Sei disso Como foi transmitido Naquelas festas anuais Da catequese Da comunhão Do Natal O meu pai era sempre escolhido Para fazer aqueles pequenos solos Na igreja Ou na Capela de Santana Em São Rondoneiro E ele tocava-me um instrumento Não, não, não Agora O meu gosto Vem do fado Por exemplo Eu tenho muito Trago muita obra Da Amália E adoro Amália Rodrigues Para mim É a Travista para mim Penso como todos Vem daí E depois Como é que nós brincávamos Quando ele ia Fechava os giradiscos Depois só tocava Quando ele viesse Pelo menos Quando éramos muito crianças Então nós com caixas Tipo caixas de sapatos Ou de cartão Fazíamos os nossos giradiscos Recortávamos uns papéis Fazíamos um circo Com um pauzinho qualquer E nós é que andávamos com o dedo Com a rodela de cartão ou de papel E cantávamos A Mora Negra O Alecrim Cantigas que ouvimos Porque entretanto Viam às festas da aldeia Vinha quem? O conjunto Pai e Filhos O Maria Albertina Não me lembro Sendo eu um admirador E um amigo Dos que ainda são vivos Mas também dos que já morreram Do conjunto António Máfora Sim Temas portanto Que ouvíamos Da instalação sonora Da Páscoa Do fim da visita pascal Havia lá na nossa terra A tradição da queima de Judas E punho naqueles dias de festa Cantigas E dos conjuntos que vinham Então era o que nós reproduzíamos Portanto Cantar e brincar Eram para ir sete e pico Eram para ir sete e pico E outras E depois Já com sete, oito anos Já rapazinhos grandotes Tínhamos o nosso conjunto Com umas tábuas Fazíamos umas guitarras Tipo guitarra elétrica Uns paus de vassoura Serviam perfeitamente de tripé Para pôr um tubo E um microfone E umas latas E era a bateria E o que é que cantava Atenção do Pai? Aquilo que eu disse O Alecrim A Mora Negra Esse tipo de cantigas Que hoje a gente sabe Ou a revita Ou a regaça Essas coisas E era curioso Que os nossos vizinhos Pessoas que tinham Árvores de fruto Porque nós Éramos muito educados E muito Encarreirados Para não ir à fruta Ao vizinho Isso era sinal De má educação E a minha mãe Era muito cuidadosa Então os vizinhos Davam-nos muita fruta No tempo Na fruta sazonal Que havia Laranjas, maçãs Ameixas, pêssegos O que havia E uvas Porquê? Porque nós Para além de não irmos à fruta Como faziam outros Nossos amigos Nossos rapazes Que era normal Era um tempo Que não havia ainda Muita fartura Em algumas famílias Nós cantávamos bem Então as pessoas Viam para a janela Estavam ali um bocado Docerão A ouvir-nos A cantar Era um gosto Para eles E para nós Aos 11 anos O Augusto Canário Vai para o seminário Dos carnelitas descalços Já sabia tocar algum instrumento Não, não Não Eu aprendi Primeiro fui para o seminário Para não ir para a guerra Porque eu tinha noção Da guerra de ultramar Que estava Digamos No auge E tinha que idade 11 anos Eu tinha 11 anos Mas a guerra Estava ali por 60 Os anos 60 Eu tinha Portanto Filhos Vizinhas nossas Que iam Alguns não vieram Outros vieram Vieram Estropeados Outros vieram Ainda mais deitados Como canta O Sérgio Budim Muito bem E portanto Eu tinha medo mesmo De ir para a guerra Porque eu fui um homem Muito corajoso De guerras e de lutas Ainda hoje E portanto Um dia Lembro-me perfeitamente Veio um padre carmelito A fazer uma Uma divulgação Digamos assim Sobre as vantagens De ser padre De ir para o seminário Eu decidi na hora Quero ir para o seminário E ponto final E então fui para o Carmo Para Mar de Canabeses E lá Conheci o senhor padre Dias Que era um homem Que tocava viola Em alguns eventos Que a gente fazia E o meu pai E disse ao meu pai Que queria uma viola Ele deu-me uma viola boa Então não comprou uma Comprou três Para mim Uma para cada irmão Usou o Porto Comprar E lembro-me Que eu tentava logo Fazer aqueles acordos Deve ser, não é? O que aprendia E os meus irmãos Não, era pegar naquilo Ou rasgar E o meu pai dizia assim O gusto Cara, eu Não vai dar nada O Manuel Joaquim E o Zé Carlos É que vão dar Que eles é que tocam E cantam Eles cantavam O que calhava A verdade é que pronto Depois aprendi a tocar E aquilo que nós chamámos Mais tarde Com amigos Quando eu saí do seminário Já Um ano depois De 25 de Abril Com amigos Que ainda hoje Concero Como grandes amigos Que são encontrados Nos escuteiros Tínhamos o chamado Rock litúrgico Aquelas baladas Do Bob Dylan E outras Que era normal Naquele tempo Adaptarem-se para a igreja Para as missas Dos escuteiros E dos jovens Nós tocávamos ali Fazermos encontros regionais E de núcleo Na altura Que a região era Eu posso-me pedir Que a primeira música Que aprendeu É possível Reposicionar A Maria Faia É possível Na viola Não tem aqui Um violão Mas lembro-me Aquilo acho que era Em Rá menor Se não me engano Era uma tonalidade Eu lembro-me Que era a Maria Faia Isto é uma boa maneira De recordar Deixa-me lá ver Eu não sei como Que chamas Oh Maria Faia Nem que nome Tenho aí de pôr Oh Maria Faia Oh Faia Maria Nunca não creio Que seja este o tom Mas sei que era A Maria Faia E foi a primeira Não foi Rosa Cravo Não que tu és rosa Oh Maria Faia Rosa não Que tu és flor Oh Maria Faia Oh Faia Maria Esqueceram do Zeca Afonso Era isso que eu lhe Também perguntaram Nós hoje conhecemos O Augusto Canário Vincadamente pela música popular Mas há aí também Uma vertente Da música de intervenção Fruto Se calhar Exatamente Da crescimento da guerra Mas não é só Não é só Isto tem a ver com Todo o ambiente Do momento que eu vivia Portanto O tempo em que vivemos Portanto Eu fui expulso do seminário Foi expulso? Foi expulso E cometeu um delito De terem ido ver Um filme proibido Na altura Que era o último tango Em Paris Ok Mas também De cometeram Estropelias De rapazes De 14 anos Começámos a ver Os pequenos vagabundos E então A aventura De durante a noite Ir à dispensa Do seminário E sorripiar Que roubaram Um terro muito forte Sorripiar Uma bola de queijo E uma lata de salsichas Com os pequenos vagabundos Com as lanternas E tal Portanto No silêncio da noite Era Foi uma aventura Claro Que nós nem nos apercebemos Que os adultos Eu digo isso Aos meus netos Todos os dias Olha que antes de vocês Crianças E seres malandres É que nós também já fomos Eu e o pai E a mãe E todos Digo-lhes isso E é verdade Nós nem nos apercebemos Que nós Parece que não estamos A ser observados Mas estamos E portanto Depois de ser mandado embora Mas eu e vieram Muitos À altura Então os que fomos ver O filme Foi sagrado Fomos denunciados E depois de sair Eu ingressei Portanto Fui para a associação Fui para os escuteiros Fico aí 75 76 Por ali Continui a tocar viola Eu na igreja No seminário E há três ou quatro missas Com dois ou três colegas Onde criámos um conjunto Criámos um conjunto E ganhámos um festival interno No seminário Em Viana do Castelo No Carmo E depois continuei ligado Criou-se as janeiras O pós 25 de abril Foi um tempo maravilhoso Do ponto de vista Do surgimento De grupos Associações De coletividades Quer dizer Foi o tirar a mordaça E criaram Nasceram como cogumel Associações Umas mantiveram-se E mantêm-se até hoje Mais ou menos Com dificuldades Outras acabaram E outras desenvolveram-se Hoje são grandes instituições Mas na nossa terra Por exemplo Havia o cantar das janeiras Para angariar fundos Primeiro para o futebol Depois para a associação desportiva Que se criou Nessa altura E eu fui-me ligando A essa gente E portanto O que é que se tocava Nesses meios Eram cantigas Ouvíamos O que é que nós ouvíamos Na comunicação social Nos rádios Na televisão Ouvíamos Sérgio Budinhos Ouvíamos Zé Cafoso Zé Maris Brancos Trovante Surgiram aí grupos Grupos Raízes Surgiu aí o Grupo Semente Grupo Raízes Aqui de Braga Sim O Abrigada Vitor Jara Todos esses grupos Que me são um eixo Para mim De alguns Eu sou muito amigo hoje Mas na altura Era um A gente olhava Com 17, 18 anos Olhava de uma forma Epá Gostava de um dia E então Eu fui para uma tuna Em Chafé Vamos nos centrar Num ano Num tempo de luta Muito forte Entre a minha terra Aina E o lugar de Chafé Que foi Que deu um cemitério Que deu luta Deu porrada Deu porrada mesmo Deu cortes de estrada Quando a divisão De Aina e Chafé Surgiu aí Por exemplo Uma cantiga Que depois mais tarde Num grupo que criámos A partir de 84 O grupo Cantares Domingo Fora da Bolsa É daí que venho E dessas coisas Pois eu ia por aí Eu já lá chego Mas antes de chegar lá Eu andei numa tuna Em Chafé Eu comecei a tocar No grupo Folclórico de Chafé Ora para quem ande a disso Era uma heresia Mas para mim não Porque eu tive sempre Eu soube sempre Distinguir o que era Uma coisa De uma comunidade E os interesses Pessoais Do interesse coletivo E a minha amiga O que me interessava Era tocar Era estar com pessoas E essas pessoas Eram Ainha e Chafé E quem eram essas pessoas Uma boa parte Retornados Das seis colónias Que eram homens Eu tinha na altura Dezesseis Dezessete Dezoito anos E eles tinham todos De cinquenta Sessenta para cima Até eram homens Já maduros Já a maior parte De eles já faleceram Há um ou outro Da minha idade Começámos por ali E eu fui tocar Eu sabia tocar Viola Depois Em oitenta e dois Já um bocadinho Mais maduro E já casado Casei em oitenta e dois Em oitenta e um Aprendi a tocar Cabaquinho Com um amigo meu Que morava aqui em Braga Morou aqui em Braga Com o João Ferreira Quem sou ainda hoje amigo Então fui para a tuna E eu já tocava Cabaquinho Viola E aprendi a tocar Amorim Viola Draguesa Gaeta de Foles E depois mais tarde A concertina Mas nessa tuna Nós tocávamos Música Portuaz E quem eram esses homens? Eram homens Que tinham pertencido A uma tuna Comum De Anha Mas eram de Anha e Chafé Então criaram-se duas tunas Dos homens que eram de Anha E dos homens que eram de Chafé Eu comecei pela Chafé Estava vindo também para a Anha Obviamente Claro O meu começo foi por aí E as músicas que tocávamos Eram músicas populares E eram músicas muito ligadas Portanto àquela ideologia de esquerda Porque os diretores da tuna Eram pessoas de esquerda Sem qualquer problema Nenhum Pessoas De quem hoje sou Dos que são vivos Grande amigo De tal maneira que íamos Fazer algumas atuações Com o Reich e com a tuna À Galiza Normalmente Naquelas organizações Mais de esquerda E temos alguns episódios Engraçados Que por exemplo De um acordeonista Se pôr a tocar O I Viva a Espanha Ia sendo literalmente agredido Porque a pessoa também não sabe Nós não íamos à Galiza Iamos à Espanha I Viva a Espanha I Viva a Espanha De uma forma simpática Aquilo era Ia dar-me para o autor Portanto eu tenho Todas essas memórias E todo esse gosto Musical Que radica Basicamente Na música tradicional Popular De que Zé C. Afonso É claramente Um expoente Um expoente máximo Augusto Olhe-lhe só um bocadinho Atrás Neste seu Nunca acaba de relatar Só para perguntar Esta estadia Nos Coteiros Esta vivência Nos Coteiros Foi de tal maneira Marcante Que é aí que conhece A sua esposa Correto? Sim Lembra-se da primeira Sernata que cantou A esposa? Eu não sei se lhe cantei Uma Sernata A primeira canção A minha esposa É a mais velha Do que eu Em termos de tempo Real Deis anos e meio Mas em termos De ano civil Três anos Ela tinha Dezessete anos Já era professora Formada E já dava aulas Acabou o curso Do Ministério Primário Muito cedo E eu tinha Quatorze anos E meio Era um rapazinho Ainda nem estava lá Ainda nem estava Nos Coteiros E quando a gente Entra com catorze Quinze anos Ou dezesseis Que eu entrei Para os Coteiros E a minha entrada Para os Coteiros Foi para ir Tocar numa missa Justamente Uma missa Numa retoma Do agrupamento Uma retoma Então fizeram Uma missa Muito especial E convidaram-me Para ir tocar a viola No que mais me esqueço Me emprestaram Uma yama De jazz Uma coisa assim Que eu quase nem sabia Pegar naquilo Mas foi uma coisa Fantástica E claro Depois a gente Cresce Fica Fica um jovem Já mais ou menos A ficar adulto E começa A olhar para a sombra Como sou E dizer-se E eu Atrevi-me bastante Ela era uma pessoa De uma família Abastada De labradores O abó dela Foi o último regidor De lá da nossa freguesia Portanto era um homem Bastante austero Para não dizer mal Que mais cobras Mas era gente boa Portanto E o pai dela Era um homem Que era um labrador Muito forte Infelizmente Faleceu muito cedo E gostava E gostava muito De mim Porquê? Porque para além De tocar nos escuteiros E ser um rapaz Educado Porque tinha que ser Porque a nossa mãe Era uma pessoa Muito exigente Nesse aspecto Íamos muito ao terço À tarde À igreja Mas principalmente Ajudávamos a minha mãe Nos trabalhos do campo E portanto Era um homem do campo E portanto Eu gostava De modo que foi-me Um grande aliado Quando eu comecei A arrastar a asa Nos escuteiros A olhar para a professora E com outros olhos Sem ser a chefe Nem ser a professora A ser a mulher normal E cantou para a sua escola Não sei lá O que eu cantei A gente canta A gente não tem essas memórias Mas é provável Que eu tenha Com uma viola ou outra Aliás Ainda hoje De manhã Estive a relembrar Por acaso Tempos de escuteiros Justamente Alguns acampamentos Que fizemos Dos primeiros E lá está A memória Algumas dessas situações Dos fogos de conselho E dessas coisas Já agora Com todo o gosto Digo sempre Fui de uma patrulha Que fez A última insígnia de madeira Aqui em Fraião Ainda com o tempo Do Dr. Manuel Faria O Carlos Alberto O Padre Américo E outros dirigentes Com o homem que hoje é bispo Que é o bispo Dom Antonino Em Porto Alegre Vamos na última patrulha De Viana do Castelo De dirigentes Fizemos aqui A insígnia de madeira Porque depois Entretanto já estava criada A região de Viana do Castelo E depois passou para lá Depois em termos profissionais O Augusto O Augusto trabalhou numa fábrica Foi recensionista num hotel Sim Mas muito pouco tempo Tudo isso foi muito fogaz Mas o mais importante Aconteceu a seguir Que é quando entra para a PPA A CBM Sim O dia 1 de abril de 82 Ficou-lhe na memória Trabalhei 3 dias E tive logo 15 dias de férias Que havia as férias da Páscoa Naquele tempo era assim Eu trabalhei Eu trabalhei sempre Mesmo nas férias No tempo de seminarista O meu pai e a minha mãe Nunca faltaram com nada Mas eu gostei sempre Da hoje e ontem Que estive a passar essa memória A dois dos meus netos Porque eu acho que nós temos A obrigação de transmitir Aquilo que de bom fizemos Não que eles tenham que ser Trabalhadores com 11 ou 12 anos Mas para o esforço Que é preciso fazer Às vezes Para dar valor às coisas E eu fiz isso Era ajudante calceteiro Trabalhei na construção civil Tudo isso Mas assim Em termos de trabalho Depois de casar Trabalhei numa fábrica Portanto numa fábrica De produção de casas Para mandar para a África Na A mais P Na altura Isso é Portanto acabou E depois Eu valia um problema qualquer Despediram aos trabalhadores E eu fui trabalhar Para a recepção de um hotel Que ainda funciona hoje em Viana Que é o hotel do Parque E no dia Depois de 15 dias de estágio No dia que ia assinar O contrato para seis meses Que era para fazer o verão Se calhar depois de ir embora Eu liguei para a PPSDM Porque o professor Manuel Domingos Se calhar não queres Vitar com a minha mulher Estava lá destacado A PPSDM Eu lembrei Então espera lá Mas se eu assinar agora aqui o contrato Liguei Não assines nada Amanhã já pegas o serviço Porque pronto Foi assim um bocado De chatice lá para o senhor do hotel Que era meu amigo E compreendeu Mas a ida para a PPSDM É que marca definitivamente E me transforma Muito na pessoa que sou hoje É aí que contacta com o cavaquinho Cavaquinho Mas também contacto com Com o trabalho de grupo Que já vinha dos escoteiros Que eu tinha uma perspectiva Mais ou menos Achou correta E dava muito valor Ao associativismo Ao trabalhar em grupo Ao coletivismo Portanto ao trabalho coletivo E na PPSDM Tínhamos a possibilidade E tivemos de fazer formação Note-se que eu tinha na altura Não tinha concluído Sequer o curso complementar do liceu E portanto E ali eu tive a oportunidade De trabalhar Depois mais tarde De estudar De me licenciar Na área de animação sociocultural Que é o que eu fazia Mas entrepalar Como vigilante Como auxiliar E de manhã Recolhi os meninos Com a carrinha E noite ia levá-los Foi o meu primeiro trabalho E ao fim de alguns anos Como o Mariano Nos conhecia Dos escoteiros As brincadeiras E tal E comecei a trabalhar Na área da animação Um bocado De uma forma empírica Portanto De uma forma De tudo que me ocorria Utilizando aquilo Que eu sabia fazer E claro Depois mais tarde Com a licenciatura Acabei por formar E por ter outra capacidade De organização E já a dimensão era outra Uma organização De colônias de férias E tudo isso O Augusto Nesta altura Estamos a falar De 1984 É um dos criadores Do grupo Canta às domínio Sim Que o grande sucesso É o Fora da Bolsa Podemos ouvir um Fora da Bolsa Podemos recordar É uma cantiga Se eu consigo tocar isto aqui Esta é uma cantiga Que a gente toca Com instrumentos de corda Era a bregueza Quem ia cantar Isso nem era eu Era o João Ferreira O senhor De uma voz Portentosa Mas Como ele tinha que colocar A bregueza Antes Nós gravámos isto No segundo disco O primeiro disco Chamou-se Tricly Track O outro chamava-se De Castanholas na mão E faltava-nos uma cantiga E metemos esta E foi um sucesso O João Ferreira Tinha de fazer a introdução Com a bregueza Como era ele que ia tocar Ele fez a bregueza E eu fiz a voz guia E depois o editor Eu ouviu aquilo Eu não ouvi isto no ensaio Quando fomos ver O reportório do disco Ah, mas esta cantiga É para fechar Não é não Esta cantiga vai ser O vosso oeste maior E foi E foi Mas tem de ser cantado Para você Cantava Era assim Canto de toda maneira Fora da bolsa Que a bolsa é nossa Eu queria cantar A horto Fora da bolsa Não tenho peito Que açuma Fora da bolsa Que a bolsa é nossa As cantigas Vem nascer Fora da bolsa Em vergonha Numa julga Fora da bolsa Que a bolsa é nossa Mas depois chegou o final Teram três ou quatro estrofes Toda a gente cantava isto Toda a gente cantava isto Depois adaptavam-se As coisas mais Os maiores êxitos Que eu conheço Da magia popular Tradicional São coisas muito simples Na sua estrutura E nas palavras E portanto São facilmente assimilares Qualquer pessoa E portanto As pessoas Reviam-se nisto Aliás Cheguei a ganhar Alguns almoços De apostas Porque muita gente pensava Que eu era já um Como dizem-me Os rapazes novos Um copa Que era um belhote Pelo tipo de voz Que eu tinha E da pronúncia Que eu dava Porque isto Escutei isto De pessoas maiores E tentávamos Na nossa busca Do profissionismo Do tradicional De repor O que era tradicional Portanto Ali é essa 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 paranoia Chamamos-lhe assim Até Tentámos Reproduzir Aquilo como ouvimos E pronto E foi essa Pensava que era Um homem Já de muita idade E eu tinha na altura 25 anos 26 A Concertina Como é que entra na sua vida? Em 84 Em 84 Em 84 Em 84 Ele não tocava Concertina Mas no ano de 84 Portanto No dia 1 de maio De 82 De abril Para a PPA-CDM Comecei a tocar Cabaquim No dia 1 de maio De 82 Fui a uma ensaia Do grupo folclórico Diana do Castelo Por acaso Depois de ter estado Em Chafé Pela mão do acordeonista Concecido já a Zaré Eu conheci o meu amigo Miranda Começámos a cantar aí justamente E seguraram agora 40 anos 40 anos No dia de maio E fizemos uma grande festa Foi exatamente no dia 1 de maio Se quisermos Num sábado Que depois fomos ao Santo Ingo À noite Pronto Tudo isso está Tendo isso registrado E entretanto No ano de 84 Em junho Já tínhamos o Cantares de Minho Criado no dia 20 de março Foi a data que criamos O grupo Cantares de Minho Eu fui com o grupo folclórico de Viana Num passeio Numa digressão À Checoslováquia Ainda era Checoslováquia E claro E disseram-me logo Eu ganhava na altura Onze ou doze contos por mês Uma fortuna Dais que na altura Que dava para mais do que dá hoje E então Lá fomos Doer algum dinheiro Eu não era uma pessoa abonada Mas doer algum dinheiro Porque diziam que lá Que se traziam bons acordeões E concertinas E eu realmente Eu lembro-me Com muito pouco dinheiro Trouxe concertina Violino Uma Dola Laica Um bambolim Napolitano Que ainda sobrou dinheiro Enfim E cheguei cá Era uma concertina delícia Cheirava um bocadinho mal Das colas Em menos de cinco anos E aprendi a tocar E a partir daí Passámos a incluir No grupo de cantares domingo As desgarradas Não às cordas À corda Não com instrumento de corda Mas com concertina E aprendi a tocar Com o meu amigo Do rancho Do castelo E de chafé Que ainda hoje é meu amigo O Germano E pronto E a partir daí A concertina passou a fazer parte Do meu Depois arranjei uma melhor O Inatel Cederos Uma Honor Que ainda hoje conservamos E pronto E a partir daí Foi sempre uma Uma imagem associada E é aqui que também Surge a Cantiga ao Desafio Na sua vida Não A Cantiga ao Desafio Surgiu antes Um bocadinho Porque com as cordas Porque na tuna Havia um senhor Que era o tio Kinkernoto Muito forte Tinha um violão Tocava um violão Aqueles mexicanos Tocam os contrabaixos Assim deitada na barriga E ele cantava umas quadrinhas E eu comecei a armadá-lo E a dar-lhe até E depois mais tarde Um filho dele Naquela luta Da Inatel Cederos Cantou-se o Fora da Bolsa Com Quadras ao Desafio A gente improvisava Cantava-se Fora da Bolsa Que eram os de Chafé E a GNR E o Bispo de Braga Na altura Que dividiu as terras Viste? As paróquias E portanto Eu comecei por aí Portanto Na ordem dos meus Dezessete anos Por aí A sério A cantar Tenho consciência Que foi basicamente Com o Miranda Em 82 Em 82 No dia 1 de maio No dia 1 de desgarrar A sua licenciatura Em animação Sociocultural Foi feita E depois O doutoramento Em estudos culturais Mas não conclui Ainda não concluiu Ela começou em Aveiro Mas está na Universidade Mas tem uma história Muito prolongada No entretanto Porque entretanto Eu liguei-me Ao movimento do Inatel Para a preservação Da concertina Pois começamos A dar aulas de concertina A ensinar as pessoas A tocar Não era só concertina A concertina E outros instrumentos tradicionais A tal moda Que havia A partir de 81 O Cavaquinho Do Júlio Pereira Foi uma coisa Um disco Que marcou muito Marcou uma geração Muito Mas mesmo muito Depois ainda por cima Ter a sorte Ter apanhado o meu amigo João E ensinou a tocar Foi muito importante mesmo Ainda hoje Considero o marco Mais importante Se calhar Mas depois Através de um amigo Um amigo muito importante Que é o Dantas Lima Também ele Um homem do teatro Dos cabeçudos Das artes tradicionais Digamos assim E ligado à PPA-CDN Nós desenvolvemos Um grupo de bombos E cabeçudos Eu vim A três ou quatro Ou cinco Encontros Dos primeiros De Braga Encontros de cabeçudos Do São João de Braga Eu estive nos primeiros Cinco ou seis ou sete Com os nossos meninos Da PPA-CDN Nós fazíamos Os nossos cabeçudos Eu construía Nos tempos livres Com os meninos Esses cabeçudos E gigantones E gigantones Porque representámos Portugal Em encontros mundiais Nos Estados Unidos Na Bélgica Em zonas Onde o cabeçudo E o gigantone Tem uma dimensão Muito para além da nossa Aliás Em Braga Já venho aqui Alguns dessas associações E a Viana também E portanto Tenho esse passado todo E por convite Do Dantas Lima Com o apoio Do Inatel E do IPJ Do Falóis As siglas que foram tendo Comecei a fazer Umas aulas De instrumentos tradicionais Que depois se resumiram À concertina Então havia Algum período da minha vida Muito importante Ali no início deste século Fim do século passado Desde 96, 97 Para cá Porque eu só não dava Aulas de concertina À segunda-feira Que era o dia do ensaio Do Grupo Cantares de Mim Até 2009 Quando lá ninguém acabou Portanto eu trabalhava Todos os dias Com muita gente Muitas dezenas de pessoas À terça-feira Eu dava aulas de concertina Na minha terra Em Vila Nova Danha E entre as seis e meia da tarde E a meia-noite Sentavam-se à minha frente Cem pessoas Todas as terças-feiras Para aprender a tocar Este instrumento E eu costumo dizer Eu não ensino a ninguém a tocar A maior parte Ensinei-os a aprender E hoje Temos aí Passaram na minha frente Jovens Homens a tocar E mulheres De uma forma fantástica Desenvolveram o instrumento E então aí Associados Às escolas de concertina E aos cursos de concertina Que não havia nada Porque a concertina Era tida como um instrumento Muito pobre E havia poucos tocadores Os que havia Cobravam altos valores Aos grupos folclóricos Nem viram na altura Isso com muito bons olhos Porque estragaram o negócio Digamos assim Veio o cantar ao desafio Os cordofonas Entretanto Adormeceram muito Veio o cantar ao desafio Associado à concertina E nos encontros Que havia anuais Havia os encontros Tocadores e cantadores E começaram-se a trazer Tocadores de concertina Deste instrumento De fora Porque a Junqueira Vieram Veio gente do Brasil O Julio da Gaita De Cabo Verde Vieram músicos do Brasil Músicos do Uruguai Tocar o Bando União Da França Da Irlanda Portanto E fazia-se o encontro internacional Isso começou a dar Um prestígio E uma força Às concertinas E aos cantares Ao desafio Que chegou Muito por via Disse a este ponto E entretanto Os cordofonas Começaram a vir atrás Começaram a vir atrás E hoje temos Na minha perspectiva Penso que será O melhor momento Sempre Dos cordofones Até do canto A vozes E de tudo De toda esta Esta problemática Da música tradicional Da música de raiz Onde é que entra A minha vontade No doutoramento Entra E a minha Predisposição Entra Numa necessidade Que nós sentimos Cada vez mais De que o cantar De improviso Em Portugal Não só no entro De Ourimim Seja reconhecido Para muita gente Canto e exógeno O desafio ao Minho E o resto não há mais Ah Como se provou Já temos feito Encontros anuais No próximo sábado Eu vou estar Nesses encontros No Alentejo Desde o Minho Este é um fenómeno Que é transversal Em todo o país E regiões autónomas Na terceira Chama-se o cantar As velhas Não é só as velhas Mas as velhas É uma das expressões É uma das formas Mas é preciso Primeiro enquadrar isto Numa Numa geografia Que não é só Portugal Nós temos Os cantares de improviso As décimas Ou outras fórmulas Temos na Galiza A Reguei Mas temos No País Vasco Temos na Coruinha Temos Noutras zonas De Espanha Mas temos na França Temos na Itália Temos nas Canárias Portanto temos Em Cuba No Uruguai No Brasil Então é o fim do mundo Mas no nosso país E sentados No nosso país Do Minho às Ilhas Nós temos fórmulas De cantar Para além da poética Da forma estrutural Da métrica E das estrofas As melodias Os momentos Os assuntos A forma mais ou menos Brejeira Mais ou menos séria Os instrumentos Tradicionais Se nós aqui no Minho Utilizámos a concertina A bregueza E o cavaquinho E o violão Nos Açores Utilizam as violas da terra A micaelense E a terceirense Vamos a falar de instrumentos Mas temos No Alentejo O Valdão E o Despico Com a campanice Temos nas beiras O fado Corrido Com um bandolins E até o acordeão A rebeca Em Amarante Está em vias de extinção Se não se agarrar Muito, muito rapidamente E creio que já seja Um pouco tarde Temos o cantar Eles têm ali Uma forma de cantar Com a Amarantina E com a Rebeca Choleira E com o Armónio Uma forma de cantar Muito parecida Com a do Alentejo Mais lenta Mais volteada Digamos assim Portanto, tudo isto Eu percebi-me disto E comecei Por minha iniciativa A ir Fui à Madeira Com alguns amigos Fizemos um encontro De cantadores Lá Connosco E acabou por se recuperar Uma forma de cantar Que ia também Desaparecer Que é o Charamba Que é uma forma Muito dolente Com a Viola da Arama Dos Açores A Varigente Da Madeira E hoje temos Tudo isto vivo Em desenvolvimento Em aplicação Nas escolas Como fizemos O projeto De repente Cantar a gente Com o apoio De Acima Alto Minho E como era importante Que se fizesse Em todo o país Mas então No nosso Entre Dor e Minho Era fundamental Porquê? Não para criar Novos cantadores Que esses nunca vão Deixar de aparecer Para criar públicos E gostam Nos miúdos Por este tipo de música E eles gostam Está provado Nós provámos Em dois anos De pandemia A trabalhar Entre Amores Mas nas redes sociais E quando foi possível Juntámos-nos Que os miúdos E as famílias Gostam E trazem os miúdos E os miúdos Praticam Claro Tem que ser motivados E incentivados Eu aqui Pergunto-lhe Há toda uma técnica Porque responder Alguém em segundos E em verso Não é para qualquer um Antigamente consta Até eu Não é bem do meu tempo Apesar de eu ter 62 anos Que se namorava em verso Isto é Tabulavam-se Muitas vezes com o verso Claro Obviamente Nas suas mães Espirituosas Digamos assim Não é preciso ser muito letrado Porque alguns dos cantadores Que eu conheci E conheço Nomeadamente aqui de Braga Não eram pessoas letradas Mas com muito de imaginação Mas não é só imaginação Tinha uma capacidade de síntese De ouvir assuntos De discutir assuntos O bem e o mal A água e o vinho A terra e o mar O homem e a mulher Portanto A discussão destes assuntos Que era o cantar com o fundamento Para além da parte brejeira Porque a parte brejeira É muito apreciada Mas não era o mais usual E quando era o mais usual Os padres punham fora das festas E chamavam-se os descantes O descante Que é o descantar É o cantar contra qualquer coisa O cantar ao desafio Nunca teve Até há uns anos atrás Nunca teve grande palco Era sempre nas tascas Atrás da igreja Ou atrás da capela Ou lá nos sítios Nas rifas Quando as pessoas de um café Contratavam cantadores Vendiam as rifas Para sortear um presunto Ou um chouriço Ou uma galinha E os cantadores Viam trazias E o pagamento Era com A angariação de fundos Era com vinhos E aquilo que se vendia Os petiscos Portanto Isso era tudo Um bocado marginal Os cantadores Ao desafio Começam a ter Um bocadinho de palco Nos anos 80 Depois entram Nos festivais É aí ver Por exemplo No São João de Braga Há quantos anos Se faz o festival No São João de Braga Num palco Não tem 30 anos Ou em Ponte Lima Nas feiras novas Mas havia cantadores De certeza absoluta Nas avuladas Nas rusgas Onde quer que houvesse Num era Não tinha este cariz Tão agressivo As coisas têm um cariz Muito agressivo Muito rasgar o fio ao pano Não me estou a pôr de fora Que eu também lhes digo Quando é preciso Exato Mas é Acho que a arte Do cantar o desafio À moda Do entrador em mim É este segundo sentido O dizer O que queremos dizer Mas cada um é que tem que entender Não dizemos E depois Esta riqueza que temos Como falou nas velhas Eu não queria deixar passar isso Só na terceira Normalmente é que se cantam velhas Pode haver um ou outro cantador De São Miguel Ou de outras ilhas De São Jorge Ou assim que eu conheço Cantam muito bem velhas Mas as velhas Era uma coisa satírica E é o único Que se canta de improviso Que é uma décima Estruturalmente É uma décima Em que o primeiro rima Com o quarto O segundo com o terceiro O quinto com o sexto E depois a quadra Afinal É a rima cruzada E não tem nada a ver Com as rimas anteriores E a velha aqui É tida como Uma velha E um velho É uma espécie de simbolismo Meu avô Mas minha avó Foi uma cantiga só Sim Mas o velho Ou a velha A velha É aqui uma É uma pessoa Uma mulher da sociedade Exatamente É um tipo Personagem de tipo Mas depois tem Coisas como O pezinho O pezinho Não é aquele pezinho Da vila É o pezinho É de improviso Que se canta É uma coisa séria Tem a desgarrada E eles normalmente cantam Sempre em quadra Sem repetir E em rima cruzada E quem não cantar Em rima cruzada O povo Critica E assobia Porque não gosta daquilo Porque é Nas ilhas Dos Açores Mas São Miguel Já é diferente Não tenho Mas tenho Folia do Espírito Santo O ir cantar Às portas De improviso Com os pratinhos Pequeninos E as violas E os violões E o violino E o bandolim E a guitarra de fago Tudo isso é Dádio e o violão Já a temática Já é outra Já é de louvor Há variedíssimas formas Há seis ou sete formas De improviso Os Açores têm um registro brutal Há um senhor Liduino Borba Que tem Praticamente Desde o século XVIII Recolhas De memórias E de estudo De todos os cantadores Até à atualidade E esse trabalho Está feito aqui no continente Também Nem pouco mais ou menos Nem sequer Chega ao índice Quanto mais Essa é uma das As minhas perspetivas Foi isso que me levou A meter-me neste assunto E eu pergunto-lhe As cantinhas ao desafio Ou os cantares ao desafio Tal como aconteceu Com o canto alentejano Poderão chegar A património imaterial Da Unesco? Pode Mas vai demorar muito tempo O próprio cantar ao desafio No Alentejo O Baldão e o Despique Que é muito rigoroso O Despique Tem o ponto Tem que fazer uma repetição De versos De rimas Que se pisa o ponto Tem que pegar uma rodada De vinho A quem estava na taberna Que são cantares de taberna De povo Mas depois tem o Baldão O próprio nome diz tudo E tem o Ladrão do Sado Que foi uma coisa Que se descobriu agora Que estava a acabar E as grailhas Este nosso trabalho Que tem vindo a ser feito Dá uns 7, 8, 10 anos Para cá Em termos de estudo De encontros nacionais Com o recurso a galegos Também E a brasileiros E nem vou estar aqui Expandir muito Sobre os cantares de improviso Especialmente no Ceará Que foi daqui para lá Mas eles hoje têm 90 ou 100 fórmulas Diferentes de cantar Com versos alexandrinos Com décimas Com oitavas Enfim É uma coisa brutal Do ponto de vista Da dimensão Que tem comparado com os nossos Mesmo a nível nacional Não entre por aí sequer Mas nós aqui em Portugal Temos Como disse há bocadinho Fórmulas Que requer Que seja feito um trabalho De estudo De registro Dos cantares de improviso No património nacional E material Cultural Enquanto isso não for feito Nem vale a pena Estar a pensar Em outras candidaturas Por exemplo O canto alentejano É muito focalizado ali E esse canto alentejano Foi registrado Demorou muitos anos A preparar a candidatura E depois foi aprovada Porque foi bem feita Isso é uma coisa relativamente simples O canto de improviso No alentejano Nem foi lá incluído É outra coisa Tal como aconteceu Com o Recolhedores O Ernesto Beira do Oliveira Nos instrumentos O doutor Gonçalo Sampaio No cancioneiro minhoto Giaco Metti Lopes Graça Esses homens Que fizeram Trabalhos Agora o O filho do Júlio Pereira Como se chama o homem O Tiago Pereira Não O filho do Júlio Pereira Tiago Pereira Tiago Pereira Tem trabalhos fundamentais Feitos da Recolha Mas dos cantos ao desafio Não tem nada Porquê? Porque foi sempre um cantar Muito Underground Muito paralelo Muito mal visto Em alguns casos Especialmente o domingo Que é muito brejeiro Portanto é preciso trabalhar Nós temos que fazer esse trabalho Fazer o registro Destes cantares Nesta diversidade E riqueza Instrumentos Melodias Fórmulas poéticas Rimas Assuntos Pelo menos isto São várias Várias dimensões Temos aqui um homem em Braga Que é um Conhecedor E um estudioso Especialmente o domingo Que é o doutor Zé Machado Dos Sinos da Sé Um homem que me serve Muitas vezes A quem eu recorro Muitas vezes Para pedir opiniões E para aprender Que me apoiou sempre Neste trabalho Mas enquanto não fizermos Essa caracterização E esse registro Nós não podemos avançar Muito mais Mas tudo o que fizermos Como digo No próximo sábado E domingo E sexta-feira Vamos estar juntos Em Odmira Com gente de todo o país E brasileiros Que vêm do Ceará Todos estes movimentos Que nós fizermos Tenho a certeza Os registrar Os encontros Já pedi À Comissão Das Festas de São João Os registros Que têm dos encontros Que fizeram Quem foram os cantadores Que tiveram presentes Ou aos encontros Da Rádio Fundação De Guimarães Que tem um histórico No sorteio dos cantares Por assunto Tudo isso São documentos São informações cruciais Para se criar um dia Um corpus De identificação De caracterização Destes cantar Para então fazer o registro Só depois disso Podemos pensar Se pode demorar Eu não direi Décadas Mas muitos anos Aliás Até para a própria preservação Mas a preservação Está garantida Porque as televisões A tecnologia Tem desvantagens Muitas Porque acaba Por fazer repetitividade E registros De coisas que são repetidas E depois É um bocadinho Contra a criatividade O momento único Ou ouvir A transmissão oral O que é a transmissão oral? É ouvir aqui E contar a colar Só que quando vai contar a colar Não transmite rigorosamente Ou troca uma palavra Um bocadinho de uma melodia Quem conta um conto Acrescente-lhe um ponto Exatamente Isso é que é a oralidade A transmissão oral Portanto isso é que tem valor E é o A tecnologia Tem o valor De divulgar De promover Mas isso começou logo Com a gravação Do primeiro cartucho Ou cassete Ou o primeiro single Vinil E agora Hoje em dia Temos aí É uma facilidade Até cansa Mas quando nós sentimos Que a comunicação social Veio Nomeadamente A RTP1 Veio Pegar Nos cantadores Ou desafio Faz um concurso De cantadores Uma, duas, três, quatro séries É sinal de que Aquilo começa a ter algum valor Pode não ser feito Da melhor forma Pode não ser feito Com um processo mais correto Mas a verdade É que aquilo Lhe dá uma dimensão De televisão E quando chegamos à televisão Há uma Eu lembro-me na altura Que a RTP1 Fazia aquele programa Na Praça da Alegria Naquela meia hora Naqueles dias certos Que eram certos E as horas A RTP Batia todas as outras juntas No share Que tinha Comparado com os outros Todos E havia gente Em todo o mundo A ouvir aquilo Ou então puxavam atrás E vinham depois à noite Ou vinham de manhã Que era uma coisa Que é tão do agrado Do povo Que as pessoas Em termos gerais E quando se transportou Isto para o país todo A última série Foi ganha por açorianos E não é inocentemente Que nós pusemos Minhotos Contra-minhotos Açorianos Contra açorianos Lentejantes Depois de levar Até mais tarde Porque não Eram logo derrotados O Mingo É mais alegre As pessoas votam Mais do Mingo Mas a verdade é que As pessoas ficaram a perceber Que havia uma dimensão Nacional da coisa Mais a diáspora Mais a diáspora E portanto Dar-lhe uma dimensão De crescimento E estes projetos Que têm feito Isto por aqui Não acaba mais Mas agora é preciso É fazer um certo histórico É fazer um trabalho De investigação E de estudo E sistematizar O que é o Mingo Ou entre o Dourinho O que é as beiras O que é o Lentejo E eventualmente Ainda tentar Ir buscar Coisas mais antigas Que possam estar Já mesmo Ou arrumadas Ou a caírem A perderem-se de vez E esse é que é O desafio maior Augusto Canário Quase no final Desta nossa conversa E Porque o tempo não perdoa Eu gostava também Nós temos O Augusto Canário Do folclore O Augusto Canário Deste vertente mais popular Mas também temos O Augusto Canário De uma vertente mais Como direi Temos o seu último CD Com canções Já da sua autoria As canções Dos meus discos Têm 90% São de minha autoria Eu só comecei a escrever cantigas Eu escrevi uma cantiga No seminário Em 74 73 74 Com o qual ganhámos Um festival interno Tínhamos um grupo Uma das figuras Que é uma figura pública Fazer parte do meu grupo Era o Rogério Gonçalves Que é treinador de futebol De Leineses Mas eu mantenho esses amigos O meu arquiteto O Cândido Azevedo O Rogério Gonçalves O Manuel Cardoso De Baião Portanto mantemos Essas amizades E outros Muitos outros Mas do meu grupo Tínhamos um grupo Mas eu tenho pena Ter extraviado Os meus versos Que eu escrevia Nos meus cadernos Quando era criança Mesmo na escola primária Mas nunca foi poesia Não se chama isso de poesia Versos E entretanto No Cantares de Minho Nós Trabalhámos cantigas de recolha Mas só ali no ano 2000 2001 É que eu comecei a escrever A primeira cantiga que eu escrevi Foi O Vira da Senhora da Agudia E podemos ouvir? O Vira da Senhora da Agudia É a mais bonita de todas Para mim Então vamos ouvi-la E portanto A partir daí Este é o trigésimo álbum Eu posso mostrar aqui É o Cantigas do Caminho Cantigas do Caminho Este tem algumas cantigas Que são completamente de fora Que as pessoas estão habituadas a ouvir Certo Cantiga Caminho de Santiago É Caminho de Santo Formosa Essas eu não toco Porque essa requer uma concertina Em outra tonalidade Certo E outra exigência Mas vamos ouvir então A sua primeira A Senhora da Agudia Duas quadrinhas ou três Vamos lá Que tive o gosto De ver tocadas E interpretadas Por vários fadistas Nomeadamente Para mim Uma das mais atuais Mães Ainda por cima É a nossa vizinha O nosso Minho Gisela João O que é de Barcelos O que é de Barcelos O gosto de cantar com ela De improviso Sem ensaio Eu cantava numa tonalidade Tínhamos de levar para ela Ao vivo Direto Sem rede A Senhora da Agudia Foi fantástico E a Senhora da Agudia Sorrindo-se Sorrindo o seu Sorrindo o seu pedestal Sorrindo o seu pedestal A Senhora da Agudia A Senhora da Agudia Vai passear para a Ribeira Vai passear para a Ribeira Visitar os pescadores É a sua padroeira É a sua padroeira Rolai-olai-olari o alé hume As estrelas do Viena Brilhão de noite e de dia Brilhão de noite e de dia Olé, 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 olé São os sorrisos do povo A senhora da agonia A senhora da agonia Olé, 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 olé Muito bem, muito bem Esta escrevia, escrevia bem 20 quadras ou mais Durante a noite, na viagem de Viana do Castelo até Valência Numa visita que lá fizemos com os cabeçudos da senhora da agonia, portanto da romaria E o nosso grupo de bumbos da PPACDN Numa visita que fizemos às falhas de Valência Que é umas festas monumentais que tem também muita tradição dos gigantones Já vi aqui em Braga alguns gigantones que vieram de lá nos desfiles de São João No encontro dos gigantones E portanto, então escrevi isto durante a noite E depois, claro, tivemos que se sintetizar para seis quadras Eu pedi-lhe para não arrumar a sua consertida Porque chegámos ao fim Muito bem E eu queria-lhe agradecer Muito obrigado por ter vindo aqui Eu é que agradeço À redação do Diário do Minho A alegrar a nossa tarde Estar com os nossos ouvintes E quem nos segue pelo Facebook E que vai ficar no Facebook Eu, Augusto, agradeço-lhe imenso Eu é que agradeço E devo dizer aqui uma coisa muito importante Todos os momentos que nós possamos passar A falar daquilo que é nosso Que nos identifica enquanto povo Não só de uma região, mas de um país Na comunicação social Seja de que forma for Nas redes sociais, nas antenas nacionais Nos jornais escritos ou online É sempre mais uma pedra Na construção deste edifício Que é a nossa cultura e a nossa identidade E portanto, enquanto artesão de cantigas Que é o que eu sou, artista não sou Nem quero o que me chamem artista Estou muito grato E sempre, sempre Reiteradamente disponível Para o que fizer falta Sobre este assunto Muito obrigado